O sacerdote Melquisedeque, apresentado nesse capítulo do livro do Gênesis, se transforma, na verdade, num grande ícone. Nós vamos ver novamente, falando sobre ele de maneira muito intensa, no livro dos Salmos, especialmente no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, ali dentro do Novo Testamento, onde o sacerdote de Melquisedeque se transforma no modelo do sacerdote de Cristo. E isso por quê? Por alguns motivos bem simples. Nessa trajetória de retorno de Abraão, ele encontra Melquisedeque, que o seu próprio nome já deixa algumas compreensões a serem tiradas. Pode ser o rei de Salém, pode ser o rei da paz, rei de justiça. A palavra é um pouco complexa, mas certamente ela reúne todos esses sentidos numa única palavra, ali no nome do rei, que diz, na verdade, aquilo que tem a ver com o sacerdócio que ele carrega. Ele é dito sacerdote do Deus Altíssimo. Mas vemos aqui um sacerdócio que não promana de forma alguma daquilo que seria a linhagem de Arão, que vai ser mais adiante. Não temos um sacerdote, um sacerdócio que derive de Sadoc, como nós vamos encontrar os Saduceus, os Sadocitas, ali no Novo Testamento. Nós temos um sacerdócio que é inexplicável. E isso é o ponto interessante aqui. Mais interessante ainda é o fato de que Abraão oferece a ele o seu dízimo. Quer dizer, oferece a parte da oferta que é feita para o templo, aqui ele está oferecendo para essa pessoa meio que desconhecida. E é ela que depois termina por abençoar Abraão. Isso é interessante de ser visto, porque essa passagem tem em vista de dizer o seguinte, a própria religião de Israel não é instituída por homens, mas por Deus. E nós vemos muito no Antigo Testamento, presença de anjos, presença de enviados de Deus, e aqui a presença desse sacerdote. E o sacerdócio de Cristo, estando relacionado ao sacerdócio de Melquisedeque, quer dizer, é aquele que é eterno, porque Melquisedeque, como vai lembrar a carta aos hebreus, não tem nem sequer uma genealogia, simplesmente surge. E esse seu surgimento diz o quê? Que o culto que ele realmente presta a Deus, é aquele que é o culto eterno. Por isso Melquisedeque vai se transformar na figura emblemática do verdadeiro sacerdócio, que está ligado à verdadeira terra prometida, que na verdade é a Jerusalém celeste, é o céu.